E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olá, amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje para a gente ver como a EA conseguiu piorar o gameplay do Ultimate Team da Copa. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. É, pessoal, é isso aí, pessoal, eu não sei, pode ser só coisa da minha cabeça, pode ser, sei lá, pode ser porque eu tô jogando muito mais pés, fazia, sei lá, quantos meses que eu não jogava FIFA. Mas eu voltei aqui para o Ultimate Team da Copa e sinceramente tá um negócio chato pra caramba, não tá divertido, mas nem um pouco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, enquanto a gente joga uma partida aqui para demonstrar isso para vocês, né? Vamos lá, é, o time que eu tô usando aí, vocês, não sei se vocês já viram, mas é esse aí que tá aparecendo na tela. Ela não é um time fraco, tá um time legal, não tem tanta química assim, né? Mas tá ali, ó, Agüero e Suárez no ataque, Ronaldinho Gaúcho aqui de empréstimo, Lavedzi, Mohamed Salah aqui pela direita, tem o Chamberlain, tem o Puyol, o Cáceres, O Chul, o Arias e o Courtois no gol e tem mais essa galera aqui que vocês podem ver na Reservitia. Beleza, pessoal? Tem mais essa galerinha aqui na Reservitia. E é isso aí, vamos lá. Eu, honestamente, estou meio cansado, mas vamos lá, vamos conversar sobre... Porque eu acho que esse sentimento tá forte aqui nesse FIFA da Copa. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, eu bati ali, eu bati, eu bati aí, saí batendo assim. Vamos lá, vamos enfrentar um time aí também, tem o Ronaldinho e o Puyol, que coincidência absurda. O cara tem exatamente os dois icons que eu tenho. Vard, tem ali o Modric, Thiago, tem o Kompany, Mignolet, acho que é o Cid B ali e o Cedric. E os outros dois, eu acho que é o Lladic e o cara da Dinamarca ali, o negão da Dinamarca, eu não sei quem é. Mas é curioso, um negão da Dinamarca. Difícil a gente ver isso, mas tá aí. Deve jogar, deve correr bastante, eu acho que essa é a minha suposição por aí. Mas vamos lá. Por que eu acho que tá pior, galera? Primeira coisa, eu já vou tirar antes, fora de tudo aqui, que faz tempo que eu não jogo FIFA, principalmente Ultimate Team, tá? As últimas vezes que eu tenho jogado FIFA, tem sido lá do modo normal e amistoso contra amigo meu, tal, que vem aqui em casa, ou que eu vou na casa do cara, a gente joga lá, tipo, Barcelona contra Real Madrid e tal, no modo amistoso mesmo. Então, a gente sabe que é bem diferente o gameplay nesse quesito, né? Principalmente tá um sentado do lado do outro, tá online, que a gente sabe que tem sempre um maldito delay que piora tudo, né? Em situação do jogo. E também tem o fato de que eu tô jogando demais, assim. Demais não, mas o jogo de futebol que eu tô jogando no momento é o PES 2018 lá. Tô jogando bastante online com amigos, tô jogando bastante pra fazer lá as Copas do Desafio, pra abrir bolinha e tal. Então, é basicamente essa a minha relação com os jogos de futebol atualmente. Mas, como vocês já estão percebendo aqui, mano, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa que piorou, principalmente, nossa, nessa partida tá absurdo já, eu já tô percebendo aqui. O delay tá um lixo, cara. O delay tá absurdo. Eu tô jogando contra um brasileiro, pelo visto, aqui. O cara selecionou o Brasil, o nome dele, do time dele, é um nome de time brasileiro. E, cara, o delay tá muito maior do que dos outros modos, tá maior que na Weekend League, cara. Como que eles conseguiram cagar esse modo? Eu não entendi. Essa já é a primeira crítica. E isso é uma crítica real. É algo que não é da minha cabeça. É algo que realmente está acontecendo. Sendo o delay tá muito mais cagado nesse modo do que nos outros. Não consigo, sinceramente, entender isso. Outra coisa que parece que piorou, é daí, de novo, eu não sei se é porque eu tô jogando o PES e o estilo de jogo do PES é bem diferente. E é um estilo que eu já tô mais acostumado agora do que eu tava com o FIFA, né? Porque é o jogo que eu tenho jogado mais. O domínio de bola tá um cocô e a movimentação dos jogadores está péssima. E esse tipo de coisa que acabou de acontecer também tem acontecido mais direto. Os goleiros tão... Uma bosta! Os goleiros tão tomando gol no meio das pernas. Eu tô com corto A. Não é um goleiro ruim. Ele tá com a química cheia. Ele tá tomando gol toda hora assim, cara. Eu não... Honestamente, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Tá muito ruim. É sério. Não... Eu não entendi como eles conseguiram piorar. Eu joguei aquela... Lembra que eu joguei aquela partida no modo normal? No modo offline? Eu não sei... Olha isso. Olha o meu corto A. Olha o que o meu corto A fez agora. No modo offline, o jogo não mudou tanto. Eu vou ser sincero pra vocês. Pra mim, parece que não mudou realmente nada. Parece que tá igual. Eu fiz até o primeiro vídeo que eu fiz da DLC. Eu falei isso, né? Falei que o modo é legal. É divertido. Tem bastante coisa pra gente fazer e tal. Mas quando eu joguei lá a partida... Eu joguei uma partida da Argentina contra o Brasil. Se eu não me engano. Que o gameplay é a mesma bosta. Que aí não mudou nada e tal. Mas quando eu vim aqui pro Ultimate Team, cara... Essa minha percepção mudou completamente. Parece que realmente... Eu não sei se eles mudaram a partida. Eu não sei se... Ó, eu vou mostrar pra vocês. Ó o delay que tá. Ó. Vou apertar pro lado aqui, ó. Ó. Não é de vídeo isso. Olha a demora. Olha a demora que tá. Você tá vendo? Olha isso. É um absurdo isso no jogo de futebol, cara. Como que eu jogo uma partida com esse delay, cara? De novo, não é minha internet. Minha internet é rápida pra jogar qualquer jogo, cara. Não tem essa. Minha internet é de 50 MB de download, 5 MB de upload. É suficiente. É melhor que a maioria das internets das casas do Brasil. Eu tenho quase certeza disso. E é suficiente pra jogar um jogo online de boa. Tranquilo. Não tem problema. Mas aqui o delay desse modo tá absurdo, cara. Acabei de mostrar pra vocês, mano. Eu faço a movimentação. Demora quase um segundo pra ir... É... E ela ser colocada dentro do jogo, cara. Sério. É um absurdo isso, cara. Como que os caras conseguiram piorar um bagulho que já era ruim nos jogos, cara. E daí fica injogável. Eu tô tentando aqui jogar pra mostrar pra vocês. Mas tá injogável. Você vai ver que eu vou cometer um monte de erro de... Cara... Cara animal, assim. Ó, ó. Eu não... Eu não consigo controlar os meus jogadores. Eu não sei se tá a mesma coisa pro meu adversário. A gente nunca sabe. Mas, é... Eu espero que não. E como vocês... Eu vou botar aí. Eu acho que eu comecei o vídeo depois disso. Mas eu vou botar aí a barrinha. Verdinha. A barrinha tava verdinha. Não tava a barrinha amarela. Não tava a barrinha vermelha. Verdinha. Total. Então não é culpa minha. O jogo não me avisou. Ó, vai tá cagado essa... Essa partida aí, hein. Não me avisou. Mas, a partida está cagada. Como vocês podem ver. Eu não toquei a bola com o Soares. Eu tinha tocado com o Agüero. E o toque ficou registrado pro Soares. É uma delícia. É uma delícia. Dá realmente pra jogar muito bem. Muito tranquilamente aqui esse modo, né. Olha lá. Olha o meu puhol. Indo malu... Puiol. Indo maluquice. Tá bom. Tá bom. Então, é... Eu não entendo, cara. Sério. É mais uma vez... Algo que a gente... Eu fiz o vídeo. Eu falei. O modo é legal pra caramba. Eu gostei do modo. Eu gostei das ideias que a EA teve. Colocou. Olha esse replay lixo. A gente não viu nada no replay. O modo é bom. Eu gosto do modo. As ideias dos modos de jogo. Tem algumas coisas que faltaram e tal. Mas, cara. Como que caga o gameplay mais do que já tava, cara? Como que caga o foco principal da porra do jogo? Que é o gameplay, cara. Como que o servidor tá pior, meu amigo? Eu não entendo. Sinceramente, cara. Eu não entendo. Eu não consigo entender. É algo que realmente... Sério. Eu não consigo entrar na minha cabeça o que que acontece lá com o pessoal da EA, cara. É assim. É um negócio que realmente... Eu não sei. Eu não sei nem como explicar. Eu não sei como isso ajuda eles a comprar mais coisa. A render FIFA Points. Talvez... A única ideia que eu tenho é que talvez assim... Eles fazem um jogo tão ruim de você jogar com tanto delay, com tanta porcaria, que você não quer jogar partidas. Você quer só ficar abrindo o pack. Exatamente. Olha lá. Olha o tempo que demora. Olha o tempo que demora pra fazer isso, cara. Me diz se isso é aceitável. Isso não é aceitável num jogo de futebol. Não é aceitável. Não é aceitável que o jogo me mostre que a latência tá verdinha. E é isso que eu recebo, sabe? Na hora do gameplay. É inaceitável. E olha, sinceramente... Não dá mais. Não dá mais. Eu vou até... Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque é isso que eu tinha pra falar, tá, galera? Não vai ter a partida completa porque vocês também não devem estar aproveitando nada. Porque essa partida tá uma bosta. Não tem como eu jogar aqui. Eu não sei se meu adversário tá sofrendo delay também. Então, né? Não vou jogar aqui nada. Conta a ele. Mas também tá um jogo feio. Tá um jogo todo travado. Todo torto. Porque eu não tenho condição de jogar com esse delay. O meu cérebro não funciona no atraso, né, cara? Funciona normal. Então, não dá. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Por favor, não esqueçam lá de ir se inscrever lá no canal da Joinville Games. O pessoal tá apoiando aqui. Tá me possibilitando trazer outro tipo de conteúdo aqui pra vocês. Que, né, eles ajudam bastante aí. E eu também tô produzindo conteúdo bem legal lá pro canal deles. Então, vão lá. Apoiem lá o canal da Joinville Games. Se inscrevam pra não perder os quatro vídeos que eu faço por semana. Tem também lá o meu canal secundário agora, o Encanador Sujo. Dois vídeos por dia lá de jogos variados. Jogos bons, cara. Jogos bons. Jogos que os caras fazem com amor, com carinho. Pega o gameplay e pensa. Ah, eu vou fazer isso por causa disso. Eu vou fazer isso por causa disso. Não essa josta que a gente tem aqui. E é isso aí. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais! Eu acho que eu vou tomar esse gol de falta. Não sei porque ele demora seis anos pra bater. Porque falta é uma merda nesse jogo. E tá aí. Não tomei. Tchau pra vocês.